Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bom? A paz de Jesus, amor de Maria, pra você, pra tua vida, teu coração, abençoando nossa quaresma tão poderosa, né? 22º dia dessa quaresma. Fala assim comigo, Senhor Jesus, eu clamo a tua bênção, a tua presença, o teu carinho, o teu amor. Vinde nesse momento abençoando a mim, a minha casa, a minha família, todas as áreas da minha vida. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Que os anjos digam amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, mãezinha. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, todos os anjos e santos de Deus, roguem por nós. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, com muita alegria, vamos partilhar agora a continuidade de ontem, na realidade. Estamos falando sobre meditação, como crescer nessa via mística, nessa via, na realidade, do teu coração. Hoje a palavra de Deus, o Evangelho, o Salmo, a primeira leitura e o Evangelho estão em sintonia, falando para nós. Mostrando esse caminho, né? Se você lê a primeira leitura, vai falar justamente do profeta Jeremias. Quando ele fala, dê essa ordem ao povo, dizendo, olha só, ouvi a minha voz, Deus falando. Assim serei o vosso Deus. Olha só a continuidade aqui. Se você ouvir a minha voz, eu serei o teu Deus. E vós sereis o meu povo. Você imaginou ter Deus como Deus? Protetor. Como aquele que te protege, que te conduz. Mas, Deus continua aqui. E seguia adiante por todo o caminho que eu vos indicar para serdes felizes. Gente, que palavra poderosa, né? Jeremias 7, no versículo 23. Depois ele continua. Mas, eles não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, seguindo as más inclinações do seu coração, andaram para trás e não para a frente. Desde o dia em que seus pais saíram do Egito até o dia de hoje, a todos enviei meus servos, profetas. E enviei-os cada dia, começando bem cedo. Mas, não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, obstinaram-se no erro, procedendo pior ainda que seus pais. Se vocês olharem a geração atual, ela está muito pior do que aquela época. Não tem nem comparação. Então, está se cumprindo hoje essa palavra. Nós estamos piores do que nossos pais. Se falares todas essas coisas, eles não te escutarão. Olha como nós estamos piores do que nossos pais. Se os chamardes, não te darão resposta. Dirás então, esta é a nação que não escutou a voz do Senhor, seu Deus, e não aceitou a correção. Sua fé morreu e foi arrancada da sua boca. Meus irmãos e minhas irmãs são palavras do Senhor. Graças a Deus. Glória a vós, Senhor. Vamos nos mantermos aqui. O salmo já é uma continuação da primeira leitura, que vai falar assim. Oxalá, quem dera que ouvisseis hoje a voz do Senhor, que não fecheis os vossos corações. Ou seja, o salmista clamando para que o povo não feche o coração para Deus. Vamos fazer uma pequena leitura divina hoje, que isso vai te ensinar de maneira prática como você deve meditar sobre uma palavra, a palavra de Deus. Primeiro, entenda uma coisa. A primeira coisa, a palavra de Deus acontece agora. Ela é viva. Ela é eterna. Ela está acontecendo nesse momento. Quando eu leio a palavra de Deus, ela começa a fazer efeito na minha vida. Ela tem poder. Ou seja, essa palavra que eu estou lendo, ela tem poder de ressuscitar você, de acordar você, ou de destruir você completamente. Por quê? O que ela destrói em nós? Você tem que ter clareza disso. As obras infrutíferas das trevas. Aquilo que é treva em você, aquilo que é contra Deus, não vai resistir a essa palavra. Então, entenda bem. Deus está falando muito sério através de Jeremias. Primeira coisa, o que o texto diz? Numa boa lexa divina, você vai ler isso aqui, vai entender que está muito clara essa passagem. Deus quer ser o nosso Deus. Deus falou assim, olha, eu serei o vosso. Se você ouvir a minha voz, cumprir a minha voz, a minha palavra, vós sereis o meu povo e eu serei o teu Deus. Eu vou te indicar um caminho para a tua felicidade. Ponto. Você entendeu até aí? Se você largar as obras infrutíferas das trevas, não tem melhor meditação do que essa. E se voltar para Deus de todo o coração e realmente quiser seguir Deus, não significa que você não vai cair, mas significa que você está ouvindo a Deus, que você está querendo, interessado, interessada, porque Deus olha o coração. De um coração reto em seguir a Deus, Deus vai te mostrar o caminho da tua felicidade. Deus vai te abençoar. Então, até aí o texto diz muito claro. Mas ele fala também que eles não vão ouvir, ele já profetiza aqui, eles não ouviram e não prestaram a voz. Ao contrário, seguiram as más inclinações do seu coração e andaram para trás e não para frente. Se lembra que eu já falei para vocês que o cristão não consegue ficar parado? Ou você anda para frente em direção a essa espiritualidade mística, profunda, verdadeira, ou você anda para trás em direção ao pecado, em direção às tuas paixões, às desordens. É isso que você vai ter que parar na segunda etapa e analisar na segunda etapa da Léxia Divina, né? Vamos lá. Então, na primeira parte está falando o texto que nós resolvemos não ouvir a Deus, não seguir a Deus, mas seguir as nossas paixões. Mesmo que você tenha dito na igreja, sim, Senhor, eu quero te seguir, mas você está seguindo a voz das tuas paixões. Presta atenção nisso, é sério. A voz das tuas paixões, ou seja, teus lábios louvam a Deus, mas o teu coração segue outras coisas, não a vontade de Deus, não o querer de Deus. Então, ali cai a maldição de Deus. Você está caminhando para a tua maldição, para a tua desgraça, para a tua infelicidade. Por quê? Porque o teu coração se obstinou no erro. Você ficou focado, focado no erro. O Deus da tua vida são tuas paixões. É justamente a voz das paixões. Aqui fala assim, a fé morreu. Acabou a fé. Foi arrancada da tua boca. Por quê? Porque o pecado arranca, gente. A fé, a esperança, o amor a Deus, tudo. Todo pecado gera uma deformação em nós. Ou seja, nos arranca de Deus. Nos tira de Deus. Essa é a primeira parte da Léxia Divina. Ela é simples, porque você vai lendo, você vai tirando coisas ali, né? E é bom que tem um caderninho para você ir anotando isso daí. Agora vem a terrível segunda parte da Léxia Divina. É quando eu pego o texto, tudo que eu falei agora, e eu trago para a minha vida. Aí agora que o bicho pega, por quê? Porque agora que você vai dizer assim, caramba, espera aí. Será que a minha vida está seguindo o caminho do Senhor? Será que o meu coração realmente deseja a Deus? Será que eu estou obstinado com o meu pecado, com minhas coisinhas? Ou eu realmente quero buscar a Deus? Eu quero buscar a felicidade em Deus, com Deus, por Cristo, em Cristo, com Cristo, né? Você fala isso na missa. Será que eu quero minha vida assim? Será que eu quero levar a minha vida para frente nessa caminhada? Por quê? Vamos parar agora um pouquinho. Levar a minha vida para frente implica em certas coisas, que estão na Bíblia também. O que implica levar a minha vida para frente nessa espiritualidade? Isso é meditação, gente. Você vai meditar sobre isso. O que implica? Primeiro, a quem eu quero servir. Ou seja, quem ocupa o meu coração atualmente? É o dinheiro, é o meu trabalho, é o meu sucesso, é a minha vaidade. Sei lá, quem é que ocupa o meu coração hoje? O que agrada o meu coração? Vocês vão percebendo que quanto mais a gente se agrada do mundo, menos a gente se agrada de Deus. A gente vai esquecendo, vai jogando Deus para o lado, esquecendo, 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 aí acabou. Daqui a pouco você não acredita mais nada. Você está só nas suas paixões e acabou-se Deus. Deus é só um, como eu falo para vocês, um chaveirinho, né? Que está lá pendurado, uma marionete, que a gente só aciona quando a gente precisa. Ah, eu preciso de Deus agora, então agora eu vou rezar. Então, aqui a primeira parte está falando isso. O meu coração ser de Deus, amar a Deus, buscar a Deus. Segunda coisa que você vai trazer para a tua vida, que é difícil também. Olha, não prestar atenção às coisas de Deus. Será que quando eu terminar de falar essa pregaçãozinha, você vai me ouvir? Essa palavra vai cair em terra... Você lembra aquela passagem que a semente caiu em terra boa? Que é o nosso coração, ou terra fofa, ou terra árida, terra o cimento, né? Será que essa palavra, quando você acabar de me ouvir, você vai prestar atenção, prestar atenção significa você seguir isso? Ou você não vai seguir? Entrou por um ouvido, saiu pelo outro, acabou. Aquele maluquinho do Arthur está falando isso, então... Não interessa. Passou. Agora vamos ouvir a próxima pregação de alguém, ou de alguma coisa que me toque. Então, será que eu vou prestar atenção naquilo que Deus está me alertando, ou não? Da maneira como eu estou levando minha vida. Então, para eu entender esse caminhar espiritual, tenho que saber que eu tenho que ter ouvido em Deus, ou seja, o desejo de Deus. Segundo, a obediência a Deus. Eu tenho que obedecer aquilo que Deus manda, que a igreja manda. Terceira coisa, eu tenho que ter, gente, vida de oração. Vida de oração por quê? Porque aqui não fala de oração. Claro que não. Porque vida de oração significa o quê? O que é a oração? Oração é o momento propício em que eu me abandono, em que eu me abro para a graça de Deus. para que Deus possa agir na minha vida, nas minhas feridas, nas minhas maldições, heranças, paixões, tudo. Ou seja, é o tempo favorável que eu permito que Deus, o médico dos médicos, opere a minha alma. Que Deus cure a minha alma. Se eu não rezo, eu não dou tempo, eu não dou abertura para que Deus possa agir na minha vida. Você entendeu? A oração é própria para isso. E tem vários tipos de oração. Eu não vou entrar nesse detalhe hoje, que são milhares de tipos de oração. E depois eu explico para vocês em outros cursos e outras palestras. Então, aqui fala de uma oração de encontro. Deus vai te encontrar na oração. Então, a última parte que eu acho que é importante você saber o que é seguir Jesus, é você renunciar. Você sabe que a vida do cristão é a vida de renúncias. Eu estou renunciando o tempo todo, eu tenho que renunciar. Aqui é o pecado. As oportunidades de ofender a Deus, eu tenho que buscar renunciar. Eu tenho que buscar renunciar através do jejum, da penitência, da caridade. Atos concretos, exteriores, que me levam à renúncia do meu ego, das minhas paixões, do meu egoísmo. Então, e para terminar, digamos que a gente faça esse segundo passo, Alexo Divina, analisar a nossa vida, pensar a nossa vida, de uma maneira mais profunda, gente. Ou seja, Deus mandou seus servos, profetas, enviou todo dia para nos alertar, mas nós não ouvimos. Então, preste atenção. Preste atenção. Depois de tudo isso que eu falei aqui para vocês, se você não buscar essa intimidade, a renúncia, como eu falei, a conviação verdadeira, a volta para Deus, a volta para a igreja, a volta para você buscar um caminho de santidade real, do teu coração sentir isso, você desejar isso, na realidade, a tua fé já morreu. Porque a fé, gente, está ligada muito àquele que nós amamos. se você ama a Deus, você tem fé nele, ou seja, você confia nele. Se você não ama a Deus, não conhece a Deus, não reza, não tem intimidade com Deus, como você vai confiar em Deus? Impossível. Como você vai amar a Deus, ter fé nele? Impossível. Não dá para ter fé. A fé não dá para inventar, gente. As pessoas falam assim, ah, eu tenho fé, eu não tenho fé. Não, você não nasce com a fé, não é assim. A fé, você pode nascer com um pouquinho de fé, ou a fé dos teus pais. Mas você tem que desenvolver a fé. E a fé só se desenvolve na oração e no exercício dessa vida. Você caminhando com Deus, conhecendo a Deus, experimentando o poder de Deus, vivendo o poder de Deus. Aí você vai crescendo nessa fé. A tua fé, ela vai aumentando, ela vai aumentando, aumentando. À medida que você caminha, a tua fé aumenta. À medida que você se expõe a Deus, a tua fé aumenta. À medida que você vai passando por tempestades, e Deus te livra das tempestades, a tua fé aumenta. Ou seja, é o exercício da intimidade com Deus que vai aumentar a tua fé. Amém? Você entendeu um pouquinho isso? Então, mãos à obra. Hoje a meditação é sobre isso. Você vai fazer uma meditação sobre essa primeira leitura. e meditando, gente, tirando dali coisas que na tua vida não estão coerentes com essa palavra. Exemplo, olha, ontem, as pessoas que eu pude atender ontem, se atender assim, responder no WhatsApp, são milhares de pessoas. Ontem atendi uma pessoa que quer tirar a sua vida. Eu falei assim, como é que você pode querer tirar a tua vida se você, a tua vida não é tua, foi dada por Deus? Ou você prefere passar o que você está sofrendo agora, que está te levando a esse desejo de morte? Você prefere passar uma eternidade. Imagina você sentir isso, e pior do que isso. Uma eternidade, você sentindo isso. Você gostaria disso? A pessoa se assusta? Eu falo, não, claro que não. Então, aguenta mais um pouco. Coloca amor nessa ferida. Coloca Deus nessa ferida. começa a se abrir para esse amor de Deus. É porque as pessoas querem lidar com suas noias, com seus problemas de maneira humana. O coração está seco. Você quer molhar, regar uma planta. Como? Se o teu vaso está seco. Você tem que encher de água viva, gente. E quem te dá essa água viva? O Espírito Santo de Deus. Não dá para se enganar. Sem ele, não podemos nem viver, nem respirar. Outra coisa. Atendi pessoas que me ligaram a questão em pecado gravíssimo, pecado mortal. Como? Que eu posso falar que eu vou viver uma quaresma. Como é que eu posso falar que eu vou amar a Deus se eu não consigo olhar para mim e falar assim, olha, eu sei que eu estou errado. Eu sei que... Gente, as pessoas têm que se arrepender, pelo menos. Falar assim, Senhor, eu me arrependo. Eu não quero viver assim. Eu quero acertar a minha vida. Eu converso todo dia com Jesus. Eu falo assim, Jesus, você me conhece, meu coração. você sabe quem eu sou. Então, eu dou um conselho para todas essas pessoas, para você que está me ouvindo. Não é eu não pecar. Deus não está preso à nossa impecabilidade, mas Deus está preso ao amor que nós temos no coração. Tudo que você fizer, que tenha uma coerência, que tenha, sabe, olha para Deus, se arrepende, volta para Deus. Eu acho lindo quando a gente está numa quaresma e sempre, gente, a quaresma me lembra de deserto. Deserto lembra de renúncia. Renúncia leva a você quebrar, romper um padrão. Então, as pessoas, elas querem viver uma vida de bem com o mundo e de bem com Deus. Isso é impossível. Ou você rompe com o mundo e passa a andar realmente pelos caminhos de Deus, nas propostas de Deus, ou você vive segundo o mundo. não se iluda. Não adianta você viver nesse romantismo achando que não, não tem problema, estou aqui fazendo isso, fazendo aquilo outro e nada vai acontecer. Aparentemente, nada está acontecendo. Aparentemente, está tudo maravilhoso. Mas se você se encontrar com Deus amanhã, você vai ver quão grave, quão sérios são os nossos pecados. Então, um alerta, começa a viver a tua quaresma, começa a acordar, a falar, tem que ter no mínimo, no mínimo, teu coração um arrependimento. Você fala assim, Senhor Jesus, eu quero te seguir, eu quero te amar, eu quero ser melhor. Tá bom, gente? Mãos a obras e vamos fazer nossa meditação em cima dessa palavra. Traz a tua vida, traz as tuas paixões, traz tudo aqui para essa palavra. Amanhã a gente vai continuar nessa meditação. Cada dia a gente vai aprofundando mais conforme a própria quaresma nos propõe, né? Amém? Vamos rezar nosso santo terço com muita unção, com muito carinho, pela cura, pela libertação de todas essas paixões, tudo que nós estamos prisioneiros. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Colocando todas as nossas intenções, nossas lutas, nossos impossíveis, clamando a misericórdia de Deus. Afirmando, nessa oração, aquilo que nós cremos, em quem nós cremos poderosamente. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos. Ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde advira julgar os vivos e os mortos. Crê no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Olhando para o nosso Pai, Pai querido, Pai amado, Pai nosso, que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra, como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em honra Santíssima Trindade, reza assim comigo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Leita suas vozes entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Leita suas vozes entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Leita suas vozes entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Entregando todas as tuas intenções, tudo o que você veio buscar, vamos entregar o trono da graça de Deus, religar a nossa vida, a nossa família, a graça de Deus, clamando, Senhor, misericórdia de nós. primeiro mistério, colocando gente, como diz a palavra de Deus, de Jeremias hoje, né, nós não ouvimos ao Senhor, vamos buscar o arrependimento, voltar para Deus, voltar nosso olhar para Ele, clamar a sua misericórdia para nós, para a nossa vida, para a nossa família, a misericórdia que se estenda de geração em geração, para trás, né, que Deus venha com a sua misericórdia, lavando todos os nossos antepassados, desde a décima geração, até os teus descendentes. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Fecha teus olhos, deixe o Espírito Santo vir te mostrando o que precisa ser lavado, curado, perdoado. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, da minha família, Senhor, perdoai todos os nossos pecados. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, da minha família, e perdoai todos os nossos pecados. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, da minha família, e perdoai todos os nossos pecados. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, da minha família E perdoai todos os nossos pecados Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, da minha família E perdoai todos os nossos pecados Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, da minha família E perdoai todos os nossos pecados Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, da minha família E perdoai todos os nossos pecados Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, da minha família E perdoai todos os nossos pecados Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, da minha família E perdoai todos os nossos pecados Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, da minha família E perdoai todos os nossos pecados Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era num princípio, agora e sempre, amém Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós São Miguel, São Gabriel, São Rafael, nosso anjo da guarda Rogai por nós, roguem por nós São Padre Pio de Petreutina, nosso pai espiritual São Patrício, São Charbel Todos os nossos santos baluartes, roguem por nós Pelas nossas causas urgentes e impossíveis, amém Segundo mistério, depois de pedir perdão A gente vai se aproximando dessa palavra que Deus fala Da gente obedecer a Deus Vamos pedir agora o dom da obediência Que nós obedeçamos as inspirações divinas Que você se abra pra essa mística do ouvido Que você ouça a Deus Que você pare para meditar sobre a tua vida Sobre os caminhos que você tem tomado Será que são caminhos de Deus? Caminhos teus? São caminhos que te levam a bênção ou a maldição? Vamos clamar e pedir a Deus agora A sua misericórdia Para que Ele venha falar conosco E nos abençoar Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu O bom nosso de cada dia nos dá hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos de todo mal, Senhor Amém Clamando agora, Senhor Queremos ouvir a tua voz Mostra-nos teus caminhos, Senhor Jesus, filho de Davi Tem piedade em mim, da minha família E mostrai-nos, Senhor, a tua vontade Jesus, filho de Davi Tem piedade em mim, da minha família E mostrai-nos, Senhor, os teus caminhos Jesus, filho de Davi Tem piedade em mim, da minha família E mostrai-nos, Senhor, a direção correta Jesus, filho de Davi Tem piedade em mim, da minha família E mostrai-nos, Senhor, a tua vontade Salvífica Jesus, filho de Davi Tem piedade em mim, da minha família E que o nosso coração reconheça, Senhor Quando a direção for tua Jesus, filho de Davi Tem piedade em mim, da minha família E que o meu coração também, Senhor Jesus Esteja preparado Para aceitar a tua vontade Jesus, filho de Davi Tem piedade em mim, da minha família E que o meu coração, Senhor Seja curado Para que consiga aceitar a tua vontade Jesus, filho de Davi Tem piedade em mim Da minha família E que a tua voz, Senhor Seja clara para nós Abrir nossos ouvidos Para ouvir a tua voz, Senhor Jesus, filho de Davi Tem piedade em mim, da minha família E, Senhor, que eu esteja pronto a dizer Meu sim a ti, Senhor Jesus, filho de Davi Tem piedade em mim, da minha família E que nenhum pecado, nenhuma sedução do mundo Nos afaste, Senhor Dos teus caminhos, da tua vontade E, por último, diz para eles E, por último, diz para eles Jesus, filho de Davi Tem piedade em mim, da minha família, Senhor E que se faça, Senhor Como Maria disse Eu fia-te, né? Faça-se em mim Com alegria Com amor A tua vontade, Senhor Que eu saiba enxergar a tua vontade E aceitar a tua vontade De amor Para mim Para a minha família, Senhor Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém São Miguel, São Gabriel, São Rafael Nosso anjo da guarda Rogai por nós São Padre Pio, São Bento São Patrício, São Charbel Roguem por nós Pelas nossas causas urgentes e impossíveis Vinde Espírito Santo Vinde por meio da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa Amém Terceiro mistério Que Deus nos ensine agora A curar todas as nossas feridas Interiores Tudo que você carrega Desde o ventre da tua mãe Todas as feridas Medos Ansiedades Preocupações Tudo aquilo que te leva ao pecado também A se afastar da graça de Deus Dos caminhos de Deus Reza comigo Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Olhando para a nossa vida Para a nossa história Entregando tudo o que nós carregamos Pilares da dor Rejeições Violências Abusos Feridas Tantas dores que nós temos no coração Tantos traumas Fala para Jesus Jesus Filho de Davi Tem piedade de mim Da minha família E vim de curar Senhor Jesus Todos os traumas que eu carrego Jesus Filho de Davi Tem piedade de mim Da minha família E curai Senhor Jesus Todos os maus tratos Da minha criança interior Jesus Filho de Davi Tem piedade de mim Senhor E vim de curar Todo o sentimento De orfandade Senhor De solidão Jesus Filho de Davi Tem piedade de mim Da minha família E vim de curar Todo o sentimento Toda a dor Da rejeição Senhor Sermos rejeitados Jesus Filho de Davi Tem piedade de mim Da minha família E vim de Senhor Jesus Curar Todo o sentimento De ódio De vingança Jesus Filho de Davi Tem piedade de mim Da minha família E vim de libertar Todos os sentimentos Senhor De violência Toda a violência Que nós sofremos Ao longo da vida Jesus Filho de Davi Tem piedade de mim Da minha família E vim de curar E vim de curar Todo o medo Que está em nós Jesus Filho de Davi Tem piedade de mim Da minha família E vim de curar Toda a depressão E ansiedade Senhor Jesus Filho de Davi Tem piedade de mim Da minha família E vim de curar Toda a deformação Na nossa alma Jesus Filho de Davi Tem piedade de mim Da minha família Senhor E vim de curar Toda essa criança Que está dentro de nós Ferida Chorando Traumatizada Cansada Sobrecarregada Quantas pessoas Estão sobrecarregadas Senhor E precisam dessa cura Jesus Filho de Davi Vim de curar Senhor Completamente Essa criança Que está dentro de nós E cura Senhor Todas as nossas doenças físicas também Amém Glória ao Pai Ao Filho e Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó Maria concebida Sem pecado Rogai por nós Que recorremos a vós São Miguel São Gabriel São Rafael Nosso anjo da guarda Rogai por nós Roguem por nós São Padre Pio São Bento São Charbel São Patrício Todos os anjos e santos de Deus Roguem por nós Pela nossa família Amém Quarto mistério Entregando pelas mãos de Maria Nossa Mãe querida Aquela que esmaga a cabeça de Satanás Que ela vem esmagando Toda ação do maligno Na nossa vida Agora vamos rezar Gente pela cura Cura física Cura material também Libertação da tua vida financeira Material Endividamentos Causas na justiça Pede agora uma graça Um milagre na tua vida Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dá hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido Não deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Reza comigo Jesus, filho de Davi Tem piedade de mim Da minha família E vim de curar Nosso corpo físico E libertar Nossa vida financeira Nossos caminhos materiais Jesus, filho de Davi Tem piedade de mim Da minha família E vim de curar Nosso corpo físico E libertar Nossa vida financeira Material Jesus, filho de Davi Tem piedade de mim Da minha família E vim de curar nosso corpo físico E vim de libertar nossa vida financeira e material Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, da minha família E vim de curar, Senhor, todo nosso corpo físico E toda nossa vida material, financeira Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, da minha família E vim de, Senhor Jesus, curar nosso corpo Libertar nossa vida financeira, nossa vida material Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, da minha família E vim de, Senhor Jesus, curar nossa saúde, nosso corpo E também libertar nossa vida financeira e nossa vida material Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, da minha família Vim de, Senhor Jesus, curar nosso corpo físico E abençoar nossa vida financeira e nossa vida material Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, da minha família Vim de curar, Senhor, nosso corpo físico E abençoar nossa vida financeira, nossa vida material Por fim, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, da minha família E vim de curar nosso corpo físico E vim de libertar nossa vida financeira e material Amém Nossos sonhos, projetos, né? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós, mãezinha, que recorremos a vós Passai na frente e esmagai a cabeça da serpente São Padre Pio, São Patrício, São Bento, São Charbel Roguem por nós, pela nossa vida, pela nossa família Vim de Espírito Santo Vim de por meio da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa Amém Por último, último mistério Consagrando a nossa mãezinha Tudo, tudo, tudo que nós trazemos Invocando os santos anjos e arcanjos Invocando todo, todos aqueles que excedem por nós Pela nossa vida e salvação Agora você vai pedir uma graça especial, tá? Cada mistério, cada palavrinha A gente vai pedindo uma graça Uma graça especial que Deus tem pra nos dar Daí vem a palavra mística, né? Do mistério, daquilo que Deus também quer nos dar, né? Deus sabe o que é melhor pra mim e pra você Então recebe agora A graça que Ele tem pra você Pra tua vida Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dá hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Jesus, filho de Davi Tem piedade de mim Da minha família E dai no Senhor a graça que Tu tens para nós Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, da minha família E dai no Senhor a graça que Tu tens para nós Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, da minha família E dai no Senhor a graça que Tu tens para nós Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, da minha família E dai-nos, Senhor, a graça que tanto precisamos hoje na nossa vida Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, da minha família E dai-nos, Senhor, todas as graças que nós precisamos para a nossa salvação, para a nossa felicidade Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, da minha família E dai-nos, Senhor, as graças do teu coração para nós Última, Jesus, filho de Davi, meu amado Jesus Tem de piedade, Senhor, misericórdia de mim, da minha família, daqueles que eu estou rezando E dai-nos, Senhor, a graça que tanto precisamos para vivermos felizes, curados, livres de toda maldição Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém São Miguel, São Gabriel, São Rafael, nosso anjo da guarda Roguem por nós, nesse momento, nesse dia Que Nossa Senhora venha agora, nesse momento Com os anjos, com os santos, louvar a Deus Levanta teus braços e repete comigo assim Salve Rainha, Mãe de Misericórdia Vida, doçura e esperança nossa, salve A vós bradamos os degredados filhos de Eva A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas E após advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei E depois deste esterro, mostrai-nos Jesus Bendito fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa Ó doce e sempre, Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Meus irmãos e minhas irmãs Com muita alegria, nos consagrando a Maria E já pedindo a bênção dos dois corações Do coração imaculado de Maria E do sagrado coração de Jesus Imponha a mão sobre a foto de quem você está rezando E vamos terminar esse terço abençoando Com a bênção dos dois corações Toda a nossa vida, nossa família, nossa quaresma Imponha a mão agora e com essa autoridade Que Deus te deu, você vai dizer assim Senhor Jesus Eu sei que eu não sou digno de estar aqui na tua presença Mas eu também sei que a tua misericórdia, a tua bênção É muito maior do que os meus pecados Dá-nos a bênção, dá-nos a graça Que tanto te pedimos, Senhor, nessa oração A nossa família precisa A nossa vida precisa Da tua bênção e da tua graça, Senhor Pela poderosa intercessão de todos os santos E anjos Pela poderosa intercessão daqueles que nós adotamos Como nossos santos baluartes São Padre Pio Santa Teresa, Santa Teresinha São Francisco Temos tantos santos, né? São Bento Que Deus Todo-Poderoso, Amoroso Abençoe você agora Que está fazendo conosco essa quaresma Você nunca vai sair de mãos vazias dessa oração Lembre-se disso Deus sempre enche nossas mãos de graças De bênçãos Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã Poderosamente, milagrosamente Faz o sinal da cruz Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Faz o sinal da cruz Sobre tua árvore genealógica Faz o sinal da cruz Sobre o teu quadrante de cura O quadrante de pedidos Faz o sinal da cruz Sobre os teus pedidos Que Deus te abençoe poderosamente Milagrosamente E que Deus abençoe você Que é nosso colaborador Você que nos ajuda a evangelizar Vocês que têm doado pra gente Construído o Santuário São Padre Pio Que Deus abençoe poderosamente, gente Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Que os anjos digam amém Meus irmãos e minhas irmãs Eu não estou conseguindo gravar ainda Como eu quero Eu estou aqui de viagem E é difícil aqui pra mim A internet, etc Quando eu chegar no Brasil Vou normalizar tudo Dia 21 Voltamos ao normal As lives Orações Tudo Vamos fazer um monte de mais orações Inclusive Eu espero que vocês Rezem por nós E nos acompanhem Lembre-se Dia 20 acaba o prazo Pra quem se inscrever no curso Do Sete Passos da Cura Para participar das três grandes aulas Que vamos fazer Sobre direção espiritual Pra tirar dúvidas Comigo Vocês vão estar comigo E a gente vai estar rezando juntos Lembre-se O pessoal que vai pra Brasília Dia 25 de março Temos retiro em Brasília Tá O retiro de Salvador Eu vou cancelar por enquanto Além de termos pouca gente ainda escrita Né Salvador E é muito difícil Distante pra nós Estamos no Rio Ir pra Salvador Vamos jogar pra frente essa data Tá E a gente vai trabalhar Por enquanto Vamos manter só o retiro de São Paulo Dia 15 de abril Estaremos em São Paulo Tá Você já pode se inscrever Já temos muitas inscrições em São Paulo Mas Ainda tem abertas Mais inscrições Nós temos dia 15 de abril São Paulo Tá E eu vou avisar a data do Espada Alma Vamos fazer dois Espada Almas Nesse período agora Tá Um talvez seja em Campos do Jordão E outro vai ser em Búzios No Rio de Janeiro Tá Vamos fazer dois Espada Alma Nesse primeiro semestre E depois vamos ter as viagens internacionais Vamos pra Israel Esse ano Terra Santa No final do ano Terra Santa é maravilhoso E etc Vou avisar pra vocês Dos outros retiros Tá bom Que Deus abençoe muito Muito vocês Amém